Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Pessoal, eu vim mostrar para vocês aqui como nós vamos deter a caixonilha da sua cítrica, da sua roseira. Eu tenho aqui em minha mão pessoal, isso aqui ó, é isso que vocês estão vendo. Um dente de alho e isso aqui pessoal, é uma canela em casca, essas canelas aí que vendem no supermercado. Eu preferi não colocar canela em pó, porque essa aqui é mais forte e também a canela em pó, na hora de usar ela mais para diante aqui, que vocês vão ver nesse vídeo, é a canela em pó, no caso ela vai me atrapalhar. Então pessoal, eu quero colocar aqui ó, eu quero colocar aqui ó, uma caneca com aproximadamente 300 ml de água, que é somente o que eu vou precisar para estar acabando com a caixoneira, com os pulgãozinhos da minha planta. Essa canela em casca aqui pessoal, nós vamos jogar ela dentro d'água. Vamos quebrar com a mão mesmo, que ela está um pouco dura. Aqui ó, nós vamos quebrar com a mão, vamos jogar ela dentro d'água. Preste atenção aí que aqueles pulgãozinhos indigestes que fica aí na sua planta, na sua cítrica. É, com base pessoal, até mesmo o ovo da mosca negra, tá? E nós temos aqui agora, o que pessoal? Um dente de alho, até brotando, mas ele vai para essa mistura também. Nós vamos picar ele, bem pequeno, não precisa descascar o alho, tá pessoal? Pode colocar com a casca que tudo mesmo, que isso aqui é para nós fazer um fungicida poderoso. É para nós fazer aí um pesticida caseiro, que esse vai adiantar mesmo o seu problema aí. Aí, vocês acompanham comigo que eu vou chegar isso aqui ao fogo e depois que eu chegar ao fogo, aí eu dou um pause aqui no vídeo, aí eu vou ensinar a vocês o resto do procedimento, pessoal. Então pessoal, eu já cheguei ao fogo e deixei esfriar tampado essa mistura que nós fizemos aqui. Agora eu vou passar para vocês o resto do procedimento. Preste bem atenção que vocês vão consumir de uma vez essas pragas aí que vem atormentando a sua cítrica. Então pessoal, eu vou coar aqui, mas antes disso, estava esquecendo, eu quero adicionar aqui no meio 40 ml, né? Essa xiquinha está aqui dando para vocês verem o 40 aqui, ó. Está vendo? Vou adicionar. Nós vamos adicionar 40 ml de álcool. É esse álcool mesmo que vocês estão vendo aqui, ó. Nós vamos adicionar no meio aqui, ó. Depois que eu adicionei 40 ml de álcool, ele já está pronto para ser coado já. Então nós vamos coar ele, né? Veja muito bem o procedimento aí aqui. Adeus coxonilha, adeus pulgão, né? Que tá aí atrapalhando você. Não vai atrapalhar mais. Chegou o fim deles. Então nós vamos colocar aqui agora, pessoal, dentro do borrifador. Eu vou usar o funil. Vamos usar o funil para nós estar virando o nosso borrifador. Esse produto, pessoal, vocês podem usar ele, pode deixar ele no fogo até ele ferver e deixa ele esfriar tampado. Uma vez que ele está desse jeito aqui, ó, resta a gente agora estar usando ele nas nossas plantas. Então, pessoal, eu queria ver se dá para você estar vendo como está infestada. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Esse aqui, ó, que vocês estão vendo, é pulgãozinho, tá vendo? Ela tá até com a frutinha. Essa aqui é aquela laranjinha, pessoal, pequenininha. Eu esqueci agora o nome dela, mas é aquela laranjinha pequenininha. Se eu lembrar o decorrer do vídeo, eu vou falar para vocês o nome dela e vocês, como conhecem, já devem estar até sabendo. Então, pessoal, nós vamos fazer disso aqui, ó. Ó, a como eles incomodam, ó. Eu vou jogar nela. Essa jogadinha aqui, acabou para eles, tá? É o fim dessas pragas. A sua roseira aí, aquela, aquele bichinho verdinho que dá na roseira, já era para eles. É o fim deles. Nós vamos jogar aqui. Essa mistura, ela tá composta um pouquinho de álcool, né? Para essa loção aqui evaporar. E, depois de um pouquinho de álcool, é o dente de alho e uma casca de canela. Canela em casca, pessoal. Não coloca canela em pó, não. Porque, deixa eu te falar para vocês. Se vocês colocar canela em pó, ela vai tampar a boca do borrifador. Não é por outro motivo, é porque ela vai tampar, tá vendo, pessoal, embaixo das folhas, como fica, ó. Olha, olha como está, infestado de pulgão. Agora, pessoal, eu tenho aqui minha linda roseirinha também, ó. Aqui em cima dela, tá bem cheio de pulgãozinho também, né? Aqui, eu não sei se, vou tentar focar, ver se dá para vocês verem. Tem muito pulgãozinho nela. Esse pulgãozinho verdinho, que vem para a roseira, nós vamos acabar com ele também. Aí, eu vou bater nela. Não vou bater só no lugar do pulgão, não, porque não tem por onde ele sair, né? Aqui, eu tenho uma mistura, é... Uma mistura de alho. A casca de canela, como eu mostrei para vocês. É tudo produto natural, pessoal. E, com exceção de um pouquinho, de 40 ml só de álcool, tá? Só para estar ajudando na evaporação. E aqui, está pronto. Se vocês gostou, se inscreva no meu canal. Se vocês gostou desse vídeo aí, se inscreva no meu canal. Deixa aí aquele like para estar fortalecendo, para estar nos ajudando, né? Aí, mais adiante nesse canal. No mais, muito obrigado. Fique com Deus. E tenha um grande abraço do Edson Silva.